Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho mostrar o meu coelho perna longa. Eu criei essa receita e vim compartilhar. Olha os detalhes. A mãozinha dele como ficou, a cenourinha, o rostinho. Como sempre, em todos os vídeos, eu gosto de iniciar mostrando o trabalho, para você ver de fato como ficou cada detalhe, tá? A boquinha dele, o dentinho dele ficou bem charmoso, né? Esse detalhezinho que eu coloquei aqui na bochecha, você coloca só se você quiser. Eu vou deixar uma foto com ele sem esse detalhe, que aí no final você decide se você quer colocar ou não. É porque no desenho ele aparece bem felpudinho aqui na na parte da na parte branca do rosto. Então, por isso que eu quis colocar. E aparece também os pelinhos aqui na parte de cima na cor cinza. Aí eu fiz com a própria linha que eu utilizei para fazer o corpo. Aqui ele ficou inteiro isso, tá vendo? Eu fiz com o fio conduzido, a parte aqui do branco com cinza. Olha o pescocinho, como ele fica bem certinho. O pescoço eu não coloquei a garrafa PET, mas se você quiser deixar ele bem durinho, é só colocar. Deixa nos comentários me informando o que que você achou. Ele ficou no tamanho de 42 cm, contando do pezinho às orelhas. Olha as orelhas como ficava. Bem costuradinha também. Esse passo a passo eu vou disponibilizar para os membros do canal. E esses tutoriais que eu vou deixar disponível para os membros é para incentivar as pessoas a estar comprando a receita também, que isso ajuda muito o canal. Tem três valores bem acessíveis. Você pode escolher um que cabe no seu bolso para estar incentivando o canal. E é o valor assim da receita, porque eu tenho vários tutoriais meus gratuitos e um ou outro vou estar disponibilizando somente para os membros, que é uma forma também de estar me ajudando no canal, tá bom? Mas desde já eu agradeço a companhia de todo mundo e eu vou deixar aqui neste vídeo as informações do material. Além de estar deixando, mostrando o trabalho, dando a informação, eu vou já também informar o material. material. Olha, pessoal, eu utilizei a linha branca, utilizei cinza, preta, rosa, vermelha, o laranja e o verde. Essas cores eu utilizei aqui, ó, para o corpo, a branca e a cinza, a boquinha vermelha, o rosa para o nariz e o preto para os bordados. Então, essas linhas foram bem pouquinhos que eu gastei. O que eu mais gastei foi a cinza e a branca, mas um novelo é suficiente, tá bom? Não precisa mais de um novelo, não. E utilizei também, para fazer a luvinha, eu utilizei uma linha mais fina. Não utilizei essa do tex 600, que é a coats correntes, e nem a amigurumi. A amigurumi, ela tem o tex um pouco menor. Aqui, ó. O tex da amigurumi é 492. Esse tex, lembrando você, é a espessura da linha, tá? O importante aqui, é que você utilize a mesma agulha de crochê para o trabalho. Eu tô utilizando a agulha 2,5. Mesmo sendo o tex maior a amigurumi, ela é um pouquinho mais grossinha do que a amigurumi. Mas é bem, é mínimo. Então, eu utilizei a mesma agulha, então, não dá essa diferença, tá bom? E utilizei, para a luvinha, essa linha aqui, ó, mais fina. Essa, porque se eu utilizasse a mesma linha que eu utilizei para o corpo, a luvinha ia ficar muito grosseira, muito grande. Então, eu utilizei essa, que tem o tex 300. Essa linha é a Camila Fashion, da coats correntes, tá? Ó, o tex dela é 300. E eu utilizei a agulha para crochê 2 milímetros, para trabalhar com essa linha. Utilizei esse olhinho para colar, tá? Esse olhinho aqui foi colado no rostinho dele. Utilizei esse material aqui, para simbolizar os cabelinhos do focinho. O enchimento, né, a manta acrílica, ou perlon, não sei como você chama aí na sua cidade. Mas, basicamente, foi isso que eu utilizei. Aí, no pescocinho, a opção é sua. Se você quer colocar garrafa pet, para deixar bem durinho, tá bom? E utilizei também a lã, para fazer esse detalhe. Se você não quiser fazer o detalhe, você não vai precisar usar a lã, tá bom? A lã, você pode utilizar qualquer uma que você tiver, que aí depois é só desfiar. Mas, esse foi o material utilizado. E, desde já, agradeço a sua companhia até aqui. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho, para receber notificações de cada novidade. E, até o próximo vídeo.